Música Não vou me preocupar com as reflexões As pedras que nos noçam Jesus está perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está perto Eu falarei, tirei a primeira pedra Aquele que não tem pegado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo da sua destra Encerrado, consumado Os meus dados impossíveis Serão sempre enterrados Pelo meu advogado Pelo meu advogado Ele me refere o acusador Eu não tenho entreguei em sua mão Posso descansar no coração Final de vez que ele te arrombou Trai-me de novo que eu serei o vencedor Pelo meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre fiel Eu falarei, tirei a primeira pedra Aquele que não tem pegado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo da sua destra Encerrado, consumado Nos meus dados impossíveis Serão sempre enterrados Pelo meu advogado Meu advogado Aleluia, Jesus Glória a Deus Minha palavra Minhaini, entreguei em sua mão Posso descansar no coração Minha noite, recei de amor E ganha de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre fiel Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Me negamente nem em suas mãos Posso descançar o meu coração Minha ordem é sereia e chamam a cor E cada dia de novo que serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre fiel Ele me defende do acusador Me negamente nem em suas mãos Posso descançar o meu coração Minha ordem é sereia e chamam a cor E cada dia de novo que serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo pra sempre fiel Aleluia Aleluia Obrigado por assistir 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 Obrigado.